Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e desta feita vou fazer um vídeo sobre o que aconteceu hoje no dia 31 de maio de 2012. Uma senhora que fugia da violência da Síria buscando dias melhores, estava tentando cruzar o rio quando ela recebeu tiros e o seu filho pequeno foi baleado. E aqui está a foto do jornal. Como você pode ver, esta é uma mãe que está sofrendo muito. Ela estava saindo da Síria e indo para o Líbano, fugindo da desgraça que está acontecendo no Líbano. E também aconteceu que, nesse mesmo lugar, 13 eletricistas foram executados, foram fuzilados. É interessante notar que muitos ditadores do Oriente Médio caíram. Eles simplesmente caíram. Mas, na Síria, as coisas estão se tornando mais difíceis. Eu diria, sabe por quê? Porque, de acordo com a palavra do Senhor, tudo indica que o anticristo virá da Síria. Tudo indica, estudos de anos e anos dizem que há quase uma certeza absoluta que o anticristo virá da Síria. Nós estamos vendo que, no Oriente Médio, a violência, desde 1948, ela foi se intensificando, foi se intensificando e, em 1967, nós tivemos aquela guerra relâmpago que Israel derrotou muitos dos seus inimigos de uma vez só. É um fato interessante. Israel vem enfrentando crises no Oriente Médio. Israel é uma nação que, segundo estatísticas, é o povo que mais tem cultura no mundo. Lá existem mais doutores do que em qualquer cidade do mundo. Enquanto todo o mundo árabe tem 27 títulos reconhecidos pela ONU, Prêmios Nobel da Paz, Israel tem mais de 120. Israel é um por cento do território do mundo. Um por cento. E os árabes têm 700 vezes mais terra do que o povo judeu. E eles estão lutando contra o povo judeu. Se você me perguntar se eu sou contra os árabes, não. Eu não sou contra ninguém, a não ser o diabo. Os árabes também têm promessa de Deus. Se você ouvir o hino nacional do Egito e o que a palavra diz, você se sente condoído e entende que o Egito não merece sofrer o que está sofrendo. Segundo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, as dificuldades de Israel vão recrudecer, vão aumentar, a tal ponto que ele vai ter que fazer um acordo com o anticristo. E o anticristo, que vai ser um homem de um verbo muito grande, vai ser um homem de uma eloquência enorme, de uma inteligência também, ele vai promover a paz temporária. E Israel vai fazer um acordo de paz. E sete anos, e no meio dos sete anos, o anticristo quebra o acordo. E aí, há uma luta mundial. Não que o anticristo vai dominar o mundo inteiro. Não. Quem fala que o anticristo é um ditador mundial, está muito longe da realidade. Porque a Bíblia mostra claramente o itinerário do anticristo. E ele vai ser combatido pelo norte, pelo sul, vai ser combatido por nações e nações, e vai ser derrotado. Eu até acho graça. Aqui nos Estados Unidos, foi feita uma enquete, uma... Sei lá. Os jornalistas se reuniram e começaram a perguntar para as grandes personalidades do mundo evangélico. Quem seria o anticristo? Olha, ficou até uma coisa jocosa. Uma piada, uma brincadeira. Porque ele fazia a pergunta, quem será o anticristo? Eles falavam um pouquinho assim, todos eles. Líder mundial. Perguntava para o outro, quem será o anticristo? Líder mundial. Para o outro, quem será o anticristo? Líder mundial. É só que ele sabe dizer. Ele não sabe dizer quanto o anticristo será combatido, quanto o anticristo será vencido. Que o anticristo nunca será líder mundial. Nunca. Só Jesus é que será o líder mundial. Os pastores querem ter essa glória de Jesus. Ah, eles querem. Se você pensa que o anticristo vai ser um líder mundial e vai atingir todas as nações, você tem que ter em mente uma coisa. que Deus, o Espírito Santo, Jesus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, os pregadores do evangelho, não conseguiram falar de Jesus Cristo a toda pessoa no mundo. Não conseguiram contatar todos os homens na terra em dois mil anos. Como é que o anticristo vai conseguir em sete anos? Tenha paciência, especialmente que ele vai intensificar seu trabalho nos últimos três anos e meio. Tenha paciência. Isso é falta de raciocínio. Um raciocínio lógico mostra, pela palavra, que o anticristo será derrotado, será vencido e será sepultado sem honras militares, como os grandes do passado foram sepultados, como Tancredo Neves, como Getúlio Vargas, como Stalin. Ele nem vai ser sepultado com honras, nem vai estar entre os grandes. Portanto, se você tem essa ideia, que o anticristo vai vencer e será o líder mundial, pode repensar a sua doutrina, porque ele não será. O anticristo será um derrotado. Em toda a minha vida, ouvir dizer que ele será um líder mundial, mas a palavra diz bem claro que ele será vencido, derrotado e não será nem enterrado com honras dos grandes que já partiram desta vida. O Oriente Médio vai aumentar em turbulência, mas nós vamos encontrar, pela palavra do Senhor, que Edom, Moab e o Egito estarão no milênio louvando a Deus. Eu tenho amigos do Egito, eu tenho amigos de várias nações árabes, são meus amigos, eles me apreciam muito, porque eu não tenho o meu pensamento voltado contra nação nenhuma, a não ser contra o diabo e contra a ignorância da palavra de Deus. Espero que você entenda que eu não tenho nada contra a paz nenhum. Eu sou pela paz. Eu sou um pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Agradeço a todos vocês que me ouvem. E eu gostaria também que, se fosse possível, vocês postassem comentários sobre este vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Amém.